E o Ziegfried aqui e vamos jogar contra este rapaz, este homem de mil faces, que joga com vários bonecos no nível maneiro, chamado Danilo Conexal. Estamos aqui sentado na poltrona, vou sentar ainda agora, e abrindo agora ao vivo online, que ao vivo não vai ser que vocês vão ver agora ou ver agora mais, um líquido de Jeová chamado Coca-Cola Zero, ou vão... Que coisa, que delícia, vou tentar pular para trás defendendo com a outra mão, e dar a bolinha, Opa, 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 oi, olha o pé, olha o crush, cabecinha, errei, olha, não, não pode, vou dar um balão, Muito bom, ih, cagada minha, é beleza, matou o crush, não, roguei, boa, vai, toma, Puxi a la smug, ele vai tomar balão pra caralho, vai, dá o golpe, dá o golpe no Vena, Oi, doeu, hein, doeu, hein, amiguinho, opa, muito bom, já caiu na, solta o chute, pula aí, Pula, 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 você quer pular? Fiz merda, segurou, segurou pra trás, lascou, provavelmente não é isso que o cara queria fazer, não tem como ele querer se colocar no canto assim, né, mas... Vou acreditar que tu é um erro de exercício, mas foi bom pra caralho, foi bom, vou dar uma golada aqui, Vou deixar cinco rounds, que o moleque deve querer jogar pra caralho, com o manequim dele, Um soco correto pra ele parar de ser louco, ou errei, desculpa, ih, demora, não puni, Isso é punível, segura a onda, hein, pegou, Não, opa, ó, 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 o soquinho, ó, soco na cara, não pode, doido assim, Vou achar que ele vai pular reto, vamos tentar esperar, aí não, garoto, vai dar um soco no vácuo, Por que que eu quero te pegar? Ué, errei! Boa! Vou pular reto, tá com medo? Eu te pego, ué, olha aí! Olha aí, olha o outro, ó, errei! Ih, dei, 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 meu, deu mole! Não vou porrar, porque ele vai ficar nessa puta ali, ih, que merda! Vai, pula reto aí! Toma! Deu esse negócio, né, tava esperando, foi pra escadrangas! Ele tava na vantagem, mesmo não tendo ver o trigger ia ser top! Ah, valeu! Cinco goles de... Cló-clá-cló-la! Pra deixar o exânimo muito louco, babugá! Ih, ele trocou! Ele já viu que não tá indo muito bem com o URIEN! Entendo? Vamos esperar ele trocar de boneco, acho que ele vai querer trocar, né? Ou ele apertou errado? Uhum, vai querer trocar o amiguinho! Ah, essa mulher que ele ia colocar, vamos lá! Better matchup for Reboa! Se eu perder muito feio, eu boto o Vertriga 2. Se eu ganhar pra caralho, eu boto o Vertriga 2 também. Porque se a próxima for com essa mulher de novo aí... Então, URIEN, eu sinto dificuldade também. Só que o maluco não conseguiu se posicionar legal e tal. Não tem muita prática com esse botão dele. O XULI deu mais do que o dobro do trabalho. Opa, é coca zero. Esta mulher não vi. Tá muito brosado, não sová com ela, né? Vamos lá. Vamos começar? Como? Vamos demonstrar medo. Vamos ficar na minha. Andar pra trás direto. É foda, isso aí é... Aí não, violão. Olha, ele vai apertar o botão. Opa, olha aí. Errei, desculpa, desculpa, errei. Não era pra ter feito aquilo. Vou bater aí. Errou. Vai morrer com o normal, pelo amor de Deus. Chega, né? Não é bem que pegou, porque... Não pegou, né? O bagulhinho, que zoado. Será que eu tinha que atrasar mais? Vou pular reto, que eu acho que ele vai vir pro puto aí. Não, o cara tá zoado. O cara tá zoado com essas mandra. Ele quer dar... Boa, 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 ótimo. Tá bom, eu vou ganhar ainda. Ops. Eu acho que eu não vou não. Tá bom, ele deu emite. Muito bem. Ahn... Tô batendo, caralho. Tô batendo, caralho. Toma. Ah, pra cá do caralho, bicho ruim. Então... Ele não dá balão. Vou usar e abusar balão pra caralho. Vou bater, vou pular, bater com forte, agarrar no balão. Tando perto, vou dar kick throw. E foda-se. Vamos lá. Vamos pegar no pé aqui? Só pra ser rei. Vou pular. Vamos lá. Isso foi sacanagem. Bicho zoado com essa banda cagada do caralho. Vamos ver se ele conta. Matou. Eu acho que não precisava, mas sei lá. Por que eu perdi, por que eu perdi, por que eu perdi? Point. Ó, agora. Balão. Isso foi bizarro. Ups. Aham. Eu tentei bater, mas errei. Um pézinho pra fazer loucura mesmo pra matar. Deu certo. Vamos fazer o quê? Vamos manter o footsis. Beleza. Não vai pegar. Mentira! Beleza, pegou. Tá show. Vou pular. Não fiz isso, ó. Queria pular. Que isso. Meu soco tava ali. Vai pra cara do caralho. Isso, tá bom. Ah, eu tentei pegar. Tentei empurrar. Ah, eu ia matar. Quer dizer, não ia, mas ia fazer muita loucura. Se eu tivesse definido essa bosta, eu tentei bater e me fudir. Então. Tem que afastar de mim quando ela dá uns golpes lá. Eu não merecia essa vitória. Foi erro meu. Mas beleza. Vamos lá. Vamos manter o footsis. Vamos lá. Vá. Ottativo. Vamos. Errei, não deve fazer isso não, não, não foi zoação com a cara dele, mantive espaço, beleza, vamos esperar, vou pular, não vou pular não, isso foi zoado, dá, não, merda. Merda, eu não ia bater, ah, eu ia bater embaixo, que mole, ah, beleza, hein, ah, estou com esse round, ah, é, eu não vou bater, né, vou esperar o rapaz. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah ah, ah 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 Vamos beber a coca aqui, já que ele está lá, como é que fica, tem um outro round aqui É, foi equilibrado essa hein, foi difícil É um exemplo de footsie Eu quero mais né, ele... Não sei... É... Voltou com um prato de comida na mão E vamos mais um pouco, Sri Ramask 8 horas aqui, 8h52... Estou deixando de ver a série do Ultraman na Netflix, animezinho, desenho muito gostosinho Vai jogar com esse filho da puta, então pelo amor de dios, vai lá Ah... Uh-huh... Isso foi zoado... Tentei bater... Se ele desce o EX dele eu estava fudido, não sei... Ah, acho que é invencível né? Eu não fudei sim Errei, não tinha EX Aham... Eu quero usar o Frames, caralho... Então eu bati ali, mas não tá dando não... Ele vai bater... Ops, me fudi... Dei balão, me lasquei... Ele só tá ganhando por causa dos Frames Trap, que eu não sei quando é minha vez de bater... Só por causa disso... Entendendo essa porra... Não tem jogo... Vou tentar afastar ele né? Errei também a punição ali... Boa, boa, boa... Se ele bater com algum forte tipo isso... Eu não conseguia bater no MIT... Pra trás não, violão... Vai pra cá do caralho... Opa, opa, opa... Chegou abertinho, baboá... Opa, ganhei duas... Muito bom... Ah... Beleza... Recha... Vem... Vem... Em... Agora eu fudeu Ah, fiz loucura ali, quebra de raciocínio até do meu Vamos ver se o desce pra trás fica na distância boa Ah, bosta, não dá pra punir Eu bati errado Isso foi zoado, agora eu me fudeu Ah, de propósito, saquei Check throw Isso foi foda, acho que eu me fudo Nós vamos me fudir ali, né, várias vezes Ah, vocês entenderam Vamos esperar um pouco, vamos andar pra trás, dar um soco correto e pegar no chão Vou pegar no chão de novo Agora Ops Muito bom, muito bom Aham 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 Vou pular reto, tá com medo? Pô, eu tentei pular, mano, tirou só Certo E Ih, mais balão, mais barra pra mim, né Balão pra trás, mais barra Não acredito, sai. Braço do Dalsin, vai na cargarra aí. Ah, mais uma coca agora. Ah, tá bom, tá bom. Xadrez da casa dele, Babrax. Vamos lá. Larnete. Vamos começar na... Oi? Ops. Agora já vai querer me dar negócio. Acredito que pegou isso. Tá bom, tá bom. Vamos dar 10 que eu tô com medo. Ips. Morreu? Acredito. Será que ele deu... É, não, deu não, porque as barrinhas estavam ali. Vou pular pra trás. É. Muito bom. E é um babau direto pra matar. Uh. Tá doido? Muito bom, muito bom. Oh. You win. Uh. I won. Uh. 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 Ah, não pegou. Não. Tem um balão. Vou dar mais 10, vou dar uma dada para frente. Ups, deu merda. Merda! Não dá, não é possível. Boa, boa, boa. Chega. Bosta. Errei. Pô, eu pulei, mano. Não. Ah, é, a preferência era dele, eu tentei dar dash ali, mas deu errado, senão eu saí. Vamos lá, dá sangão. Errei, desculpa. Preciso sair daqui, eu tô com medo pra caralho. Ops, não deu. Trocou. Fiquei com medo. Mas vou tentar ainda. Vamos ver se ele troca e não fez nada não. Pô, faz a loucura. Pegou. Chute na pé, soco na peteca. Tá louco. É lógico. É lógico que eu não vi a perna vindo. Eu rodei o controle e chutei, né? Ele cagou de porraço. Ele defende, tava fodido, mas saiu. Não é, mano? Tá louco. Vamos ver se ele quer mais. É, ele quer mais. Vamos colar a vama de Vertrager 2. Vamos ver qual é, né? Será que ele vai de Laura de novo? Vamos ver se eu consigo fazer ele passar do mesmo perrengue que ele faz passar as vezes. É, tem que lembrar de estourar essa porra quando tiver, pra pelo menos ter dois caralho. Quero, lá, 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 lá! Ah, consegui umzinho, beleza. Beleza Vamos dar dash É isso, saiu e eu errei Errei Descende não, bebê Tocou com a manigra Agora o jogo muda Olha ele Olha ele pra mim também, né E se em algum momento eu consigo pegar Não 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 Errei Santa a buceta Ih, eu não queria fazer isso Não, não, não Se foda Ah, deu raia, minha rainha Errei ali, larguei o controle Achei que ele ia fazer a loucura Ah Isso aí foi foda, foi escroto, hein Vou pular Não deu Faz a loucura aqui Consegui Não dá Não dá Errei Hehe Queria matar bonito e me lasquei Aham Vou pular Hum, tentei dar Dá o meu, né Hehe Mas não deu Vamo lá Vamo lá Vamo lá Esperar essa doidaireira Muito bom Que isso, não Agarrou Entendi nada, mano Ah Vou tentar agarrar Ah boa 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 Pô Ah, agora eu me fudi Ah, me lasquei Ganhou Ué, isso não agarra Ou ele tá Deve tá fazendo uma reset, né Não tava esperando essa porra Não imaginava que dava, sei lá Deve ser apertando o botão que agarra Deve ser essa porra Vem lá Vem lá Vem lá Vem lá Vem lá Que isso Errou Eu fiz merda batendo Vem lá Isso é foda Não posso errar o Smith Bonitinho Eu vou pular É isso Vai Hum Ah Mais de um retanto Pô Se eu desce Ah não, chute não ia pegar a banda não Eu ia morrer se eu batesse A raça da dash mesmo Pulei, pulei Ahn 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 Fechou Ahn Achei que ele ia dar o Ix Se foda Se foda Boa, boa Ele deu dois embaixo e me agaforrou em cima Hum, foi mole Como ele tá fazendo Isso é pra eu ter dado o uppercut né Pra jogar pro alto Eu tenho que fazer essa porra Porque ele já deu sinais de que tá dando dash desesperadamente pra me pegar a porra do bagulho e eu não aproveitei Próximo eu dou um só compra assim uma bateria pra me levantar o capirratas Dez É isso Errei o bagulho de novo Errou meu Pera aí Errei Se for Chega Foge não Me dá Nem precisar disso tudo Mas fui pra parar esse dive Nem pra garantir não Fui só pra fazer violência Vamos ver se ele pula Não vai pular não Isso que isso é sacanagem Tentei abalar Não pegou Show Pulei, pulei, pulei Ah, não acredito Vem cá Me dá também Me dá dois Me dá dois Ah, cocas Dois, dois, dois e dois Vamos afastar um pouquinho Dar o charge Reto Errei Dá, ops Hum, tava muito forte pro dice É isso É isso, cara Não, eu tentei bater Ah, não Ainda bem que pegou em counter Deus dos amados Eu não tinha o agulha ainda Vamos ver se ele faz louco Dá um balão Porque ele ia fazer alguma coisa assim Com medo E... Mãe boa Vamos lá! Vai! Ops. Uh-huh. Tá! Mifu! Ah, Take These é o caso do Garrigues! Vamos ver se ele faz uma loucura de novo. Ai, fale Ah, internet do caralho Vamos ver se ele caiu É ele, não sei Opa, foi, voltou, voltou, voltou Vamos, meu amigo Eu saio daí que eu tô com medo Ah, eu tentei tirar com o suco Vou pular Errei Pô, ia pegar, hein Ia pegar, vai lá Pô, se eu pulo reto eu ganhava Tá bom, vamos lá Acabar ele travando O que é isso, cara? Ah, meu MIT, cara Ah, meu MIT, cara Ah Pô, ele me pegou Na burrice de novo, cara Eu ia morrer Ah, hum Vamo lá, falta nos futs Espera o erro Vamo nessa Ah, não Esse soco foi foda Inspiração Paciência Muita despira Câncer Pulei, pulei Você nunca pulou, cara Isso foi bizarro Não pegou, meu Negócio Vou pular Tô com medo pra caralho Isso foi de mestre Fala aí Porra, isso foi uma Clarividense molde Da casa do caralho Porra, tu tá maluco, mano Ô, tá maluco Muito bom Me jogar na monumental Salva de palmas pra mim Vamo lá Ah, muito bom Tio Jorama Tio Jorama Acredito que pega Jesus, amor Pra lá pra trás Tô com medo Errei Ah, que pena Foi bom Foi bom Devia ter dado banda Banda Ah, joga aí Tadinho Ups Não tinha Vou pular, né Não deixa Vou pular Aí ele vai em cima Não, vou bater Errei, desculpa Balãozinho Balãozinho pra ficar bom Dash balão de novo Muito bom Muito bom Me tirou Ah Bom, 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 bom Não tem reflexo pra aquilo Muito bom, 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 bom Não tem reflexo pra aquilo Até agora chega, né Balão de clarividência Mentira É lógico Não foi planejado Mas foi manejo Show Ah, bizarro Tradezinho Pô, eu vi que pegou Tava rodando Já ia dar o especial Pra matar no reaction Mas, né Deu trade Lascou Silveira Vamos, amiguinho Vamos mais É a última nossa Desse negócio Se não quiser mais Vamos lá Vamos pular aqui na loucura Opa Matar aqui, né No EX mesmo Ele aperta o botão pra caralho Se lascou por causa disso Tentou dar dash Caralho Pular Vamos pra trás Ops 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 Ele vai querer fazer isso direto Eu tentei Eu dava balão Mas não dá, né Errei, errei Ah Eu quis Vamos tentar Ah Ah Reagi legal Ah Reagi legal Mas, pô Pena que eu Não fiz certinho Acertei o lado Mas me lasquei Aham Lógico, né Errei Ops Dei o gancho O soco forte Abaixado E o Shoryuken Mas Pelo nervosismo Acabou saindo Pegando Quando eu soltei Botão no soco forte Ele pegou O Shary Ele achou que ia vir A porra da garrão Bom pra mim Ele largou a defesa Tentou pular Sei lá o que Que houve Show Vamos lá Vamos lá Um desce o soco forte Tava fugido Um desce o soco forte Um desce o soco forte Um desce o soco forte Errei Tentei tirar Agora ele pula Um desce o soco forte Um desce o soco forte Ah, no pezinho Aí, tá doido Sei lá lá Ah, cata aqui Mais cox Um desce o soco forte Pai! Ops Aham Ele está me coçando Um balãozinho para trás para dar uma enchida de barra, acho que uma aula que eu não estava esperando. Vou fazer a putaria aqui, vamos ver se ele é aceito. Ah, não acredito, eu tinha que dar comédia. Muito brono, muito brono. Uma boa. Puta que pariu, ele desistiu dele, deve ir com o outro, vamos ver. Humm... Ai, caralho. Dá pra entender, ah, vai trocar, né, beleza. Entendi nada agora. Vou acelerar a Laura de novo, se eu tenho, tá chumulinho, né? Na escala dos monarcos que eu já joguei contra ele, de dificuldade aqui, né, pra mim. Laura, Laura, com o E-Triga 1, não lembro, mas não se dá, mas vou botar aqui sim, Laura, em segundo lugar, Xunli, Laura e Xunli, né, vamos ver aqui, Laura e Xunli, Laura primeiro, Xunli depois, porque foda que Xunli e Laura também, mas Laura fica perto, Xunli fica longe, é um demônio, e mais nenhum, né, esses dois foram mais top dele, Nash não rolou, Urinho também muito menos, Nash não foi maneiro, umas marcações muito loucas, olha o que ele fez, então vamos focar aqui no footsies, no, da, da soco, oh, errei, aham, ups, vou dar balão, um balão pra trás aqui, pra ficar bom, ah, não era eu não, pula aí, pula, pula, ups, ah, não pegou, sacanagem, achei que eu tentei ali, mas, arrisquei demais, também, o vetriga lá longe, muita loucura, vamos jogar na moral, ups, um pezinho, ó, não pegou, ah, não pegou, ah, isso aí, o meu mit é foda, vamos torrar tudo, né, ups, ah, não acredito que ele achou que ia cair na frente, tá zoando, vai pra cá, parada, acho que ele fez merda aqui também, né, tentou, tentou, não vou porra, ah, boa, ele sobe, bolou, chega, arrisquei, né, arrisquei a troca gelada ali, mas, valeu, round one, fight, uh-huh, oh, cheira, boa, 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 uh-huh, ah, merda, ups, me fodi, com a atraso do tempo, ah, tentei, vai matar, vai matar, morreu, por favor, passa por baixo não, borog, ah, obrigado, ah, show foi, ainda bem, tive que dar dois socos, né, duas vezes, pra poder, assim, ficar certo, queria conseguir bater, né, no canto, aqui é só fácil ver o esquio, eu tô fudido, ele, eu acho que depois de um soco, né, se levantar, ele, passa por debarga, aqui é só um soco, ou pelo menos não consegui fazer, né, não consegui fazer, né, não consegui fazer, né, vai pra trás, por baixo, né, só quem dava lá, né, pra trás, dá um crush, ups, ups, ai, ops, vou pular, aham, bem, more, ui, deu uma sacaneadinha, né, mas, ih, é, eu acho que ele não gostou, infelizmente, mas, porra, não foi uma sacaneada grande, né, foi, porra, ah, enfim, foi maneiro e tal, é isso aí, não foi uma, hum, que boceco, caralho, porra, eu só andei, dei, dei negocinho, tá ligado, não foi uma questão pra humilhar e tal, foi uma parada assim, tá amigo, se eu soubesse, eu não, né, faria, eu queria jogar mais, né, o Chun-Li é, é foda, cheio de botão, braçuda, pernuda do caralho, animar, valeu, foi show top, e é isso aí, foi um prazer, e até mais, yo!